Alô amigo do todo o Brasil, quem tá falando aqui é o Marquinhos, tô aqui de Minas Gerais do interior, cidade de Alvanil, então tô passando aqui para convidar vocês que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, instrumento tão lindo né, que se inscreve lá no curso do professor Perdan, eu sou aluno dele há quatro meses, então tô gostando demais, então tô me desenvolvendo bastante, tô aprendendo bastante, tá sendo muito bom, é um cara muito bom, muito amigo, além de professor é um amigo que eu encontrei, então tô muito satisfeito, então eu gostaria de convidar vocês que interessam a tocar instrumento que se inscreva lá no curso dele, vocês vão gostar demais, vocês vão desenvolver as técnicas, eles vão desenvolver os dedos, as mãos da gente fica até, você sente ela até maneira com sua dedicação né, lógico, tem que ter muita dedicação, qualquer coisa, só chamar ele, ele tá praticamente 24 horas para atender nós e com muito carinho, é uma pessoa que gosta o que faz, ama o que faz, gosta dos alunos, e no grupo aí tem uma turma muito boa que ajuda também, então eu sei que interessa aprender a tocar fazer instrumento, não deixe de escrever lá não, escreve lá, você vai ver, é muito bom o curso, depois vocês me falam tanto que é bom esse curso, é gratificante, eu tô sentindo muito bem aqui, nessas áreas eu tô aprendendo demais, e além de tudo, ainda com meus amigos, ainda nas redes sociais né, e o professor Pedrão, é gente boa, é nota 10, e dá um suporte excelente para a gente, então se inscreva lá, e procura lá o professor Pedrão, você vai ver que é muito boa a aula dele, então eu tô muito satisfeito nessa aula, e tô aprendendo demais, então se inscreva lá, que vai dar tudo certo, e vamos lá, valeu, tamo junto aí, Fala galerinha, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso aulas de sanfona.com, tudo bem com vocês pessoal? Galera, hoje eu vou passar a videoaula de uma música que me pediram lá no meu grupo aberto, se você não sabe, eu tenho um grupo aberto no WhatsApp, tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Me pediram a música Tô Com Moral no Céu do Matheus e Kawan, é uma música que não tem sanfona, mas ela tem uma gaita de sopro ali, então eu transpôs aquele solo ali para sanfona, é bem facinho, não é difícil, tá? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, se você gostou, se inscreve no canal, dê seu like, que é muito importante, tá certo? Ativa o sininho para as notificações, e se você não toca sanfona, quer aprender da forma simples e fácil, vem conhecer meu curso, você não vai se arrepender, o curso tá muito bacana, mais de 50 aulas para você, de técnicas e fundamentos do Acordion, bem fácil de assimilar, tá certo? Então, vai lá, clica aqui no primeiro link da descrição, vai lá conhecer o curso que tá muito bacana, belezinha? Então, bora começar a videoaula. Tô começando aqui a videoaula da música Tô Com Moral no Céu, tá? Do Matheus Kawan, ela tá em si, começando em si, ela é feita com gaita de sopro, né? Então eu transpus aqui para sanfona, usando alguns efeitos, tá? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então o solo inicial dela começaria assim, ó. Tô com a música Tô Com Moral no Céu, tá? Tô com a música Tô Com Moral no Céu, tá? Então é o seguinte Começando no solo aqui Então ó Então ó Pegando aqui Si Si, Dó Sustenido, Ré Sustenido Tá? Eu vou pegar Fá Sustenido E fazer esse efeito aqui em Mi Ré Sustenido e Dó Sustenido Então ó Viu? Aí repete Tá? 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 Logicamente que aqui eu faço alguns efeitinhos, né? Então pegando aqui Fá Sustenido, Sol Sustenido Aí faz um efeitinho E termina no Si E dá um Uma subida no foco Tá? Então ó Esse aqui é o solo do começo Tá pessoal? Aí durante a música, né? Tem algumas frasezinhas que ele faz Tá? Que essa frasezinha que tem é Si, Dó Sustenido E Lá Sustenido Tá? Essa frasezinha aqui É uma frasezinha que tem bem na música Se você escutar lá, você vai escutar Então é Si, Dó Sustenido e Lá Sustenido Aí tem uma outra frase E quando ele bate meu coração Tá? Que é Sustenido, Fustenido, Restenido, Dó Sustenido, Si Aí quando vai ter um refrão Então ó Que é Fá Sustenido, Sustenido, Lá Sustenido, Si, Lá Sustenido E fecha no Si Tá? Então essa frasezinha Que é mais parecida, né? Com o que ele faz lá Porque ficou meio só Ficou meio vago ali Então o mais provável E já entra no refrão Tá? Aí pessoal Tem o solo do meio Tá? Que aí já é um pouco diferente Começando aqui ó Ele já é um pouquinho diferente Tô começando aqui ó Pegando no Dó Sustenido e no Ré Sustenido Si Dó Sustenido Si Sustenido É a segunda parte Então ó Aí vai fazer Ré Sustenido pra Mi Dó Sustenido Ré Sustenido Si E já cai aqui com o dedo No Fá Sustenido Então ó Aí repete Aí vai fazer Ré Sustenido com Mi Sustenido Si E sobe Aliás desce Né? Então ó E volta de novo A base Tá? Então ó Vai começar aqui de novo Beleza? Pra você acompanhar Tá? A base dela Você que for no refrão né Cotou com a moral no céu Que a dia sanfona Vai poder entrar assim Pra ficar mais tranquilamente É Tá? Então a base é Si Fá Sustenido Dó Sustenido Menor Mi Si Fá Sustenido Dó Sustenido Menor E Mi Tá? É basicamente isso No refrão Da música todinha Tá? Que a musiquinha não tem Como diz Ela não tem A variação Tem só uma variação diferente Na parte Quando o primeiro beijo dela Que é um só Sustenido menor Quando o primeiro beijo dela Invade o coração Na minha definição Tô com a moral no céu Eu tô E o mais do céu De amor Tô com a moral no céu Eu tô Tá? Tá? Então só nessa parte Tem uma variaçãozinha Que é o Sustenido menor Aí Fá Sustenido E cai no Mi Tá? O baixo Si E aí Doce menor Mi Fá Sustenido Doce menor E Mi Tá? É ó Então é só aqui Você pode fazer Ó Ou você pode fazer Pegando a A tona Beleza? Então galerinha Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Tá bom? Deixe seu like Que é muito importante Ativa o sininho Para as notificações E Um forte abraço Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau